Olá, sejam bem-vindos ao canal Notáveis Covaias e hoje vocês acompanharão a série Linha Reta. Hoje apresentaremos a vocês o caso Caboquinho d'água. Fique aí e aguarde conosco. Muitos dizem que avistaram esse ser misterioso aqui, no lugar conhecido como Prainha da Serra da Onça. Alguns relatos dizem que viram esse ser estranho sobre as pedras caminhando aqui. Preste muita atenção neste vídeo. Foi filmado, ele estava filmando enquanto estava cagando sobre uma tenda aqui. Preste muita atenção neste vídeo agora. Algumas pessoas dizem que sumiu neste local alguns animais e até mesmo pescadores. Música Nossa senhora, não dá nada. Tô aqui até agora, esse negócio tá beliscando? Meu Deus do céu. Ah, tá complicado, tá? Música 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 E tomem cuidado, vocês que tiverem pescando ou até mesmo tomando banho. Música Música